No distrito de Valão, área rural de Poté, no Vale do Mucuri, a polícia militar registrou um duplo homicídio. As vítimas são Eder Teles da Silva, de 33 anos, e Alex Soares Matias, de 26. O suspeito dos homicídios, desses dois homicídios, ficou ferido. Eu converso com o Fantoni Peço, que a gente já começa falando de morte por assassinato, seu Fantoni. Bom dia. Bom dia, Nicomédias. Bom dia, Saulo Bernardo. Saudade do Nicomédias, feliz que volta na segunda-feira. O Saulo, pensa numa situação complicada, um relatório policial, a informação a respeito dessa situação. A questão envolve quatro pessoas. Duas pessoas marcaram o encontro na comunidade da Baixinha, na região de Valão, que é zona rural de Poté, um distrito de Poté. E a motivação do desentendimento pode ser uma dívida de R$ 23, isso mesmo, R$ 23, mas pode ser também um negócio de compra e venda de animais. E aí, os quatro cidadãos, quando chegaram ao local, dois começaram a ter desentendimento, por conta, não se sabe ainda se por conta desses dois motivos ou se existem outras causas. Mas aí, houve um desentendimento, um atrito verbal, os ânimos se exaltaram e em dado momento, um cidadão que observava a conversa das duas pessoas, saca uma arma, efetua disparos de arma de fogo e aí há aquela troca de tiros. Uma pessoa morre no local, as outras duas conseguem fugir, sendo uma baleada e aí a polícia é chamada. A polícia militar, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas, uma estava morta, mas aí começam as buscas pelos envolvidos. E aí, a segunda vítima foi encontrada, morta, na carroceria de uma caminhonete, num sítio, próximo das imediações onde esse crime aconteceu. E agora a polícia vai apurar com os dois cidadãos que estavam no local, sobreviventes, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Saulo, é preferível, por prudência, é melhor a gente deixar que as autoridades se manifestem a respeito dessa situação complexa, delicada, cheia de detalhes, na zona rural de Valão, no distrito de Valão, zona rural de Poté. Semana que vem nós vamos dar detalhes a respeito desse crime, Saulo, mas é uma questão delicada, por conta de uma possível desavença comercial, desacordo comercial. Duas pessoas perdem a vida. Eu entendi. Ainda é uma ocorrência, ainda é uma ocorrência cercada de muitas perguntas, de muito mistério, de muito mistério. Como o Fantoni disse, ainda a polícia precisa fazer levantamentos, a polícia militar, a polícia civil, precisam fazer levantamentos para chegar a uma conclusão dos fatos, para até traçar uma linha de investigação. Obrigado, Fantoni. Peço.